Não votei no primeiro turno, vai para o segundo turno agora, a disputa está apertada e eu quero colaborar. Como é que eu faço? Se esse é o seu caso, então pode ficar tranquilo, porque pode sim votar no segundo turno, mesmo não tendo votado no primeiro turno. Segundo o TSE, você pode sim votar no segundo turno, mesmo não tendo votado no primeiro, desde que o seu título de eleitor esteja regularizado e sem qualquer pendência junto à justiça eleitoral. Segundo a lei, o título eleitoral só é suspenso quando tem uma condenação criminal transitada em julgado ou condenação por improbidade administrativa, além de quando a pessoa não fez o cumprimento do serviço militar obrigatório. Agora, cancelamento do título mesmo só acontece devido à ausência das urnas por três eleições seguidas e sem justificativa. É só justificar a sua ausência em até 60 dias após a data da votação. A justificativa pode ser feita presencialmente no site do TSE e também pelo aplicativo eTítulo, que tem versões para Android e iOS.